As vezes eu estico pensando Por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém que se quer letra de mim É o viver sem viver É o nosso esquecido A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá que vem pra cá Só a estrada do amor E não faz você voltar Nada a fim de pato Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce sol, sol na desculpa Paixão e todo tem fogo Queima doce, queima doce, queima do céu Uma só vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento e sentimento queimou Queima doce, queima doce, queima doce, queima doce Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada fim de pato Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce sol, sol na desculpa Queima doce, queima doce, queima doce Queima doce, queima doce